Música Essa aqui é a maior feira de segmento no Brasil, é a Arnold, ela veio originária ali de Ohio, né, com Arnold Schwarzenegger E esse deve ser o maior evento do ano aqui no Brasil, porque reúne grandes marcas aí do setor de suplementos, aparelhos para atividade física, de academia, acessórios, enfim É uma feira frequentada pelo público que é apaixonado pela atividade física e tá um sucesso sim, e a Midway bem presente aqui Música É incrível estar aqui na feira, é uma feira muito bacana, vale muito a pena ver, e foi a minha primeira vez, né, que eu discutei no Arnold Já achei uma experiência incrível, e assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, né, de ser sido premiada por esse troféu maravilhoso Que vai ficar no meu coração, marcado na história, e ano que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser Música Primeiro é um sonho realizado, né, a gente poder competir numa feira com atletas renomados do mundo inteiro E é muito gratificante chegar até aqui A minha dica é para não desistirem dos sonhos Há três anos eu estive nessa feira como ouvinte, vim assistir, vim tietar, e hoje eu saio daqui com um troféu Então, não desistam dos sonhos, os sonhos da gente nunca são grandes demais Música 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 Música